É a ressonância magnética. A gente usa esse mecanismo primário, assim, inicial, se bem que isso acontece junto, né? Acontece junto à epigenética, lá, silenciagem, supressor de tumor, e junto com a água estruturada vai passando a desestruturada. Aí você consegue captar pela ressonância nuclear magnética. Aumento de água livre. Nada mais é do que o aumento de água livre. Por isso que a gente faz ressonância. Então, a água A é de alta densidade, osmoticamente ativa, fluida, é livre. As pontes de hidrogênio fracas. A densidade é 1,18. E a água B é de baixa densidade, é 0,91. Existe, em Campinas, existe um densitômetro bem preciso para medir isso, mas eu não tive acesso a ele. Bom, a vida se originou no oceano, vocês já sabem. Teve um grande passo na evolução, a vida saiu do oceano. Aí, os seres unicelulares, olha, os molitos inorgânicos e orgânicos para manter a água dentro das células. Quer dizer, só saiu do oceano para a Terra quem conseguiu manter a água dentro da célula. E para manter a água dentro da célula, nós precisamos do quê? Do silício, né? Tataurina, nilinositol e dimetilglicina. Então, esses quatro elementos, pessoal, tem que estar presente na prescrição das doenças graves, né? Para estruturar a água. E vocês têm que lembrar o seguinte, quem estrutura a água é o ATP, né? Lembra disso? O ATP é o maior estruturador de água. Então, junto com essas substâncias, tudo aquilo que nós demos daquela fórmula de zinco, o magnésio, o potássio, o coisema Q10, né? K1, K2 e o zinco, o cromo, o selênio, tudo aquilo para fazer funcionar a mitocôndria. De início, né? O Mário é uma solução aquosa a 20%, Mário. A 20%. Você é uma solução aquosa a 20%. Você é um aquário ambulante. Nós somos um aquário ambulante. E nós, médicos, nunca receitamos água, né? Nós só receitamos solutos, né? Interessante, né? Quando você dá água, tem a água que a célula tem que fazer, tem que estruturar. A união vai dar fora. Aguenta, atenta. Atenta. Eu vou te mostrar um monte de coisa aqui, de trabalho sobre isso. Bom, existe um equilíbrio dinâmico entre a água A e B. A, B. Normalidade, saúde, envelhecimento saudável, morte natural. Se você tiver com água tipo A, existe... Quando você se fere, o ferimento, é mitose normal, tá? É mitose normal. E passa para a água A para proliferar. Aí, proliferou, cicatrizou, acaba. Volta para B. No câncer, não, né? No câncer fica sempre a água A em andamento. Então, a água A, doença, câncer, morte e não natural. Então, nós temos que transformar. Pensa sempre na água também, pessoal. Nós temos que transformar essa água A em B. E para transformar em B, tem aqueles osmolíticos que eu falei, o silício, e fazer ATP. Aquilo que nós conversamos agora, né? Água desestruturada, 60%, tá? Não, água estruturada, desculpe. Água estruturada, 60%. Água desestruturada, 40%. Põe assim, 50% e 50%. Um pouquinho mais a estruturada para a saúde. E o equilíbrio é dinâmico. Então, olha só. Células em sofrimento. Estresse oxidativo forte. Aumenta a apoptose. Diminui o número de células no órgão. Diminui a função desse órgão. E vem as doenças regenerativas, né? Alzheimer, Parkinson, fibrosa hepática, etc. O estresse oxidativo leve. Olha, leve. Aumenta a atividade das enzimas antioxidantes. Aumenta o potencial redox. Protege as células da apoptose e previne doenças. O que é o estresse oxidativo leve? É um exercício moderado. Então, um dos modos de prevenir doenças é o indivíduo fazer um exercício moderado. É o que a gente chama de hormese. Hormese. A usão terapia é o que faz esse efeito aí. Leve. A usão terapia é... Tanto é que o efeito é parecido com o exercício. Aquele é leve, né? Depois assim. A usão terapia é... Leve. Concentração do volume. É, agora é a concentração do volume. Mas sempre que você comece a leve e vai ir adaptando a resposta. Sério, o ozônio, ele é um oxidante, né? Então, se você oxidar devagarinho, o suíte tem tempo de fazer as enzimas antioxidantes. Mas é para induzir o sistema de oxidante. Agora, se você fizer muito, você vai lesar a célula. Envolve o exercício. Mesma coisa que o exercício. Perfeito. Exercício leve, melhora a capacidade antioxidante. Exercício pesado aí, leve. E aí nós vamos dar vitamina E, vitamina C antes de fazer exercício. Não. Não, né? Não, né? Não podemos, né? Vitamina E, vitamina C, antioxidante. Longe do exercício, tá? Longe do exercício. Para ele poder ter esse efeito de hormese, né? E agora, esse aqui, pessoal. Olha. O stress oxidativo moderado, contínuo. Com a presença de metal tóxico, agrotóxico, aditivo, pesticida, parabeno. É uma inflamação crônica, subclínica persistente. Ou então, põe mais aqui. Bactérias, vírus. Bactérias sem parede. Aí fica um ambiente inflamatório, intersticial e hipotônico. Hipotônico. As células aumentam de volume. Elas incham. Aumenta a água tipo A, de alta densidade. Aumenta a entropia. Diminui o grau de ordem e formação do sistema telodinâmico aberto celular. Se as causas da inflamação não são sanadas, aumenta mais ainda a água tipo A. Aumenta mais ainda a entropia. Diminui mais ainda o grau de ordem e formação. Até o ponto de quase morte. Quando as células entram no escado de quase morte, elas silenciam os genes supressores e começam a proliferar. Para sobreviver. Para manter... Por que ela começa a proliferar? Para manter a identidade delas. Ela quer se manter... Ela quer... Ficar... Para a posteridade. Ela quer se manter... Para a posteridade. Então, ela tem que manter a identidade dela. Tem que passar o gene para frente. Tem que passar o gene para frente. Manter a identidade. Então, ela começa a se multiplicar, né? A proliferar. No início, ela é bem parecida com a... Com a célula primordial. Então, pessoal, o nosso sistema imunológico vai até essa célula. Vê que ela é parecida, não começa a atacar. Então, acontece como se fosse uma imunotolerância. Aí, o sistema imunológico fica quieto. E elas começam a proliferar. E o sistema imunológico quieto. Duro, né? Porque essas células são carne da nossa própria carne. Elas são bem parecidas. Na fase inicial, elas são bem parecidas. Então, o sistema imunológico tem um pouco de diferença. Mas, se o sistema imunológico vai lá... Poxa, é tão pouca diferença que ele não liga. Aí, tem uma imunotolerância. É duro, hein? Claro. É tudo para sobreviver. Tudo para ela sobreviver. Tudo conspira, vamos dizer. Assim, para não ser pedante. Para ela proliferar. Até o sistema imunológico, né? Então, até um ponto de quase-morte. Lá no ponto de quase-morte, o que elas fazem? Lembra? Ela descarta o pesado mecanismo mitocondrial. Metocondrial. Está com a solução oxidativa. E passa a funcionar do modo mais arcaico. Que é o ciclo de hemidemaiorfe. Então, a glicólise anaeróbica de hemidemaiorfe fornece ATP para o núcleo. E aí, o núcleo, o ciclo celular funciona para proliferar. Aí, aumenta ácido lático. Aumenta ácido lático. Quando aumenta ácido lático, existe extrusão desse ácido lático na medida que ele é feito. Extrusão. E aí, acontece uma alcalose intracelular e uma acidose extracelular. A alcalose intracelular, devido à extrusão em excesso do ácido lático, ativa as enzimas da glicólise. A acidose périto moral ativa metaloproteínas, MMPs, metaloproteínas, ASIS, abre caminho para ela andar. E a acidose, olha o que ela faz. Ela inibe o macrófago 1 e excita o macrófago 2. O macrófago 1 é antiproliferativo. O macrófago 2 é proliferativo. Ajuda a célula até proliferar. Existem dois tipos de macrófago, o M1 e o M2. Então, essa acidose périto moral abre caminho e ainda se livra do sistema imunológico, se livra do M1, macrófago 1. E excita o macrófago 2, que ajuda. Esse macrófago 2 faz a angiogênese. Tudo perfeito para ela viver. Proliferar. Olha o que eu escrevi aqui. Quando aumenta o ácido lático, desencadeia-se mecanismos milenares de sobrevivência, que é essa bomba NHE1. Essa é a bomba de troca hidrogênio com o quê? Com sódio. Então, o hidrogênio sai, o sódio entra. Ativa essas outras bombas aqui. Aí dá essa dose périto moral, a colose intracelular, que nós conversamos aqui. Ah, bomba, bomba, entre aspas. Bomba entre aspas. Você tem uma afinidade para o sódio também, né? Há uma estrutura para a afinidade para o sódio. Isso aqui está do jeito antigo, para não... Sim, 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 para explicar melhor. E eu tenho que mudar isso aqui. Porque, na verdade, você aumenta a afinidade para o sódio. Aumenta a afinidade para o sódio. Mas é isso mesmo que acontece, de acordo com a teoria de lá, né? Se é que ele está certo, se é que estiver certo. Então, neoplasia são células em profundo sofrimento que se multiplicam para sobreviver, para não morrer. Então, o tratamento é retirar o sofrimento, pessoal. Primeira coisa, né? Ver por que ela está sofrendo. E vai lá. Não sei se nós conversamos. Metatóxicos, agrotóxicos, bactéria, vírus. Nós temos que aumentar a água B, de baixa densidade. A gente dá osmolito orgânico, água cosmotropa, e eu já cheguei a dar solução hipertônica de sódio. Tem um autor italiano, como ele chama? O Gustavo vai lembrar. Simonsini. Ele dá bicarbonato. Dá bicarbonato de sódio. É um bicarbonato hipertônico. Então, a hipertonicidade provoca apoptose. A curto prazo. A curto prazo e local. Olha, desestruturam, desestruturam a água citoplasmática. Zona geopatogênica. Metal tóxico. Agrotóxico. Aditivo alimentar. Parabeno. Radiação ionizante. Mamografia. Pessoal, agora tem mamografia digital, né? Radiografia, tomografia. A quimioterapia, radioterapia, desestrutura a água. Fumaça do cigarro, flúor, etc. Quer dizer, nós andamos, 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 caímos na mesma coisa, né? Você viu? Nós caímos na mesma base. Lembra daquela... No início da aula, quando eu dei a aula, a primeira vez. Célula. Nutrientes e tóxicos, né? Tudo isso aqui é para convencer. Nós nos convencemos que estamos fazendo certo, né? Agora, estrutura a água citoplasmática. Oscilador de múltiplas ondas, o Lakovsky, estrutura. Essa radiofrequência de Rout, estrutura, mas é uma outra coisa. O acumulador de orgônio, estrutura. Túnel fotônico do Carlos Beloravet. Não sei se quem conhece esse túnel fotônico aqui. É um autor argentino que tratou muitas doenças. Ele trata muitas doenças com o aparelho que estrutura a água citoplasmática. Os molitos cosmotrópicos, da Philippa Wiggins, uma australiana, que são esses, ó. Trimitilglicina, taurina, minositol, oxicilício. E a água estruturada com íons inorgânticos. Aquela fórmula que eu dei para vocês, aquela fórmula que eu dei para vocês de água estruturada, né? Olha, povos longevos ao redor do mundo. Existem cinco lugares do planeta que as pessoas vivem até os 120 com saúde. Um deles é esse aqui, ó. Vila Cabamba, no Peru. Esse indivíduo aqui fumou pesado até os 70 anos. Bebeu muito até os 106 anos. Aí ele resolveu parar. Ele está com 112 anos. Ele está com 112 anos e está aqui, ó. Na Lida, lá. Na Carpinanga. É nessa região que os cachorros vivem até 25 anos. Descrito. Aqui tem outro lugar aqui. Povo Longevos. Vale do Unza. 2.500 metros de altitude. Mas aí, essa água que eles bebem vem lá do monte. Lá de cima. A água vem batendo, se encontrando com as pedras, né? ricas em sílica. E a que chega aqui embaixo tem uma água rica em sílica. 100 miligramas. 100 miligramas por litro. Essa região aqui, ó. Vale do Unza. As várias teorias que tem para explicar isso, na época, era porque eles comiam, eles comiam uma... Aplicô. Aplicô. Eles comem muito Aplicô. Eles comem muito Aplicô, por isso que tem longevidade. O outro galá, eles comem aquele de Medicina e Coffee, iogurte, né? Por isso que tem longevidade. Aí, quer uma explicação para cada uma das cinco regiões. Aí, o indivíduo dosou a água que eles bebem e todos eles bebem uma água rica em sílica. O comum, ponto comum deles, o denominador comum, é o SO2, hein? Rica em SO2. E tem a água de Quinton, né? O nosso amigo aqui é especialista. O Adalto. A água retirada do fundo... Pus água de Quinton em vez de plasma de Quinton, né? Chama de plasma de Quinton, mas pus água de Quinton, porque plasma, plasma é plasma, né? Mas, na literatura, vocês vão ver como plasma de Quinton. Água retirada do fundo do mar, vórtice, dos vórtices, né? Profundeza. Diluída a um quinto, né? A isotônica é 9%, né? A água do mar e a hipertônica dele é a 30%. Então, o plasma de Quinton é a 9%. Então, olha, diluída, agora não com água destilada, e sim com água mineral, tá? Não confundir com água dessalinizada, tá bom? E aí, vamos ver o que o Quinton conseguiu? Vamos ver o que o Quinton conseguiu. Vou sentar aqui perto, vamos. Estou dando mais em português. Olha só o Quinton que conseguiu, olha. Então, era o biólogo, tá? Enterite coleiforme de verão. Aí, ele injetava nessas crianças aí, ele injetava no peritônio, tá? Criança vomitava. Injetava no peritônio. Olha só. Estava em estado terminal. Olha como ela estava, essa criança. Com aquela água, só com a água. Ele não deu nutriente, não. Ele não tirou metal tóxico, não. Água. Mas aqui nós estamos quando? Ô, Adalto, que data nós estamos aqui? Em 1900 e... Em 1910, né? Não tinha... Ele fez 100 anos, fazia 10 anos. Bom, é 100 anos atrás. Não tinha muita poluição, né? Ele morreu. Olha. Ele era assim, ficou assim. Só com a água. Olha, diagnóstico, atrepsia. Olha só. Olha como o neném era. Ele estava chorando porque ele estava magrinho. E agora, por que ele está chorando aqui, pessoal? Olha, ele engordou, ficou bem, você viu? Mas ele continuou chorando. Por que ele continuou chorando? Porque, olha, olha, olha. Ele era assim, ó. Melhorou, ficou desse jeito. Ele ficou louco. Ele começou a chorar. Ele não se aguentava mais. Não, não é possível, não é possível. Não é possível. Ele tem um pintão, tchau. Aqui não tem, ó. Então, cadê meu pinto? Cadê meu pinto? Cadê meu pinto? Eu quero voltar a ser assim. Bom, mas aí depois apareceu. Olha só. Eczema. Pessoal, olha. Eczema. Tomou a água e ficou assim. Água. Tudo intraperitoneal? Agus por boca, tá? Agus por boca. Quando vomitava por boca, ele fazia intraperitoneal. Aqui. Enterite aguda. Água. Só água. Olha isso como que era. Olha que bonitinho. Aqui ficou esse neném. Até cresceu o cabelo, ó. Olha isso aqui, pessoal. Olha. Dispepsia hiperclorídrica. Isso aqui, na verdade, era uma anorexia nervosa, né? Olha só como era. Olha como ela ficou. Puxa vida. Água, só. Água é alimento, né? Não sei o quanto tinha de desrupção esse pessoal lá. Mas olha. Eczema. Ó. Eczema. Eczema. Infectado com... 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 Em petigo. Em petigo, é. Mãos, antebraço, cotovelo e rosto tinha. Não. Olha esse quizema aqui, pessoal. Quizema liquenoide. Olha só. Psoríase. Bom, psoríase é vai e volta, né? Psoríase, mas... Essa aqui veio rápido. Meninos, 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 prestem atenção. Ô. Ó, psoríase. Olha só como ficou, olha. Olha, olha como era. Só com água. Isso dá continuamente? Dá. Dá. Dá por... Aqui foi rápido, né? Se você viu aqueles casos agudos, é rápido. Agora, esse aqui foi bem lento, né? Olha só. Alopecia total. Olha, começou a dar... Aqui foram meses de administração. Olha só como ele ficou, ó. Olha a diferença. Opa. Ó, ó. Era assim, ó. Olha como ele era. Alopecia total. Olha, ficou assim e depois assim, ó. Outro caso aqui. Cólera. Eu estou voltando? Eu estou voltando? É. Está repetindo. Ah, está repetindo. É... 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 Isso dá pior, não? Está pior. É sublingual. Sublingual. Precisa muito. Quantas reais? Não, ele tem uma porra. Uma porra. Isotônica e a hipertônica, né? Ele usou muito a silicotânia também, e isso é caldo. E agora se usa... Isotônica. Não, a isotônica, a ideia é habilitar a célula a receber esse condomínio de generais. E sequencialmente usar 30% dele, que é isso. A extensão hipertônica, para poder fazer a medição celular. Isso dá diário. Dá diário. Dá diário. Três meses, três e dois. É interessante. É. É uma mágica. É um milagre. É um milagre. É um milagre. Voltar a isso aí. Agora, olha só. Ele tira água do fundo do mar, né? Vocês lembram de uma aula que nós fizemos aqui? O médico morto no mente. Lembra? O médico morto no mente, que tem um indivíduo lá nos Estados Unidos, que dosou 80 sais minerais na água do oceano, né? Então, tem muito mais coisa nessa... Tem outros nutrientes aí. Tem outros sais minerais aí, que a gente não usa. Ele falou 92. É, ele falou lá, lá, diz 80, né? Naquele que eu estou falando. Chega a falar 92 agora? Está aumentando. Daqui a pouco vai estar em 200. Mas são mais sais minerais do que a gente conhece, né? Então, deve ter mais alguma coisa aí. Agora, pessoal, a vida se alimenta de entropia negativa. A vida se alimenta de ordem. De ordem. O organismo vivo produz entropia positiva. E assim tende a se aproximar do perigoso estado de entropia máxima, que é a morte. Para manter-se vivo, ele precisa se livrar do excesso de entropia. Que jeito? Extraindo a entropia negativa do ambiente. Então, ele tem que comer entropia negativa. Ele tem que se alimentar de ordem. Como que você se alimenta de ordem? Alimentos cruz. Né? Alimento cruz. Então, vida não é somente obter energia do ambiente. É necessário obter ordem do ambiente. Que é a mesma coisa que alimentar-se de entropia negativa. Como? Com alimentos vivos, né? Com as moléculas intatas, alimento cru. E aqui, de novo, nós vamos falar das carnes cruas pelo mundo, né? Vocês vão lembrar agora. Vamos ver. Na Alemanha, como que chama? Tartar. Como? Tartar. Não. Tartar. Tartar. Bife tartar. Na Itália, o carpaccio. Japão. Japão. Sashimi. Árabe. Kibicru. Tem mais algum, pessoal? Olha que coisa. Todos os lugares tem carne crua, né? E as verduras, depois de lavar bem, né? Sem agrotóxicos, sem... Comer dois terços cruas, e sim, o super ideal seria dois terços cruas e um terço cozido e no vapor ainda, né? O ideal seria no vapor, né, pessoal? Não cozinhar na água, porque na água vai ficar tudo lá, né? Então, existem panelas que você cozinha no vapor e ficam todos os sais minerais lá. Ela não escorre a água dela, né? O professor Bernard Jensen tinha aquela água, né, de suco, de folha orgânica, que ele cortava as folhas, descansava na água mineral, né? Tirava as folhas, não era liquidificador, ele tinha a seiva das folhas orgânicas na água mineral. Esse era o tratamento dele. De quem? Bernard Jensen. É nutricionista famoso. É nutricionista, é ideologista. É, ele foi o nutricionista. O maior, o papa da ideologia, né, faleceu há uns 12 anos atrás. Ele usava essa... Ele fazia água, pegava água mineral. Agora, cinco folhas orgânicas, almeirão, agrião, né, espinato, ele fazia, espateava, ele descansava na água mineral. Aquela seiva que soltava na água mineral, ele coava, e aquela água, não era nem a clorofila batida, né, o suco verde batido, não. É a água da seiva das folhas orgânicas. Que coisa, ele estruturava a água. Que coisa, esse indivíduo devia ser de outro planeta, né. Porque o que ele fez, esse indivíduo, ele fez coisas que agora que a gente está entendendo por quê, né, o Bernardo. Ele descansa na água mineral e bebe a calor. O Bernardo que ele toma aquela água todos os dias. Bom, olha, pessoal, a vida depende de matéria, energia e informação, tá. Pense sempre que vocês têm que comer ordem. Vocês têm que se alimentar de ordem. Vida é a dança da água na sintonia dos sólidos. Essa frase é do descobridor da vitamina C, Albert Zente York. Existem substâncias estruturadoras e substâncias desestruturadoras. A estruturadora chama cosmotropa. Devia ser com C aqui, tá. E a desestruturadora, caotropa. E aqui tem todas, olha, as substâncias estruturadoras. As substâncias desestruturadoras. Os aminoácidos estruturadores fracos. O essencial, estruturador fraco. São os apolares. Ó, trimetoglicina. Desestruturador fraco.